Eu sempre guardo esses vidros aqui, ó, pra mim poder reciclar, tá? E eu vou fazer pote de mantimento pra colocar farinha, açúcar, café. Eu já fiz esse aqui, ó. Eu vou mostrar como é que eu faço. Eu dou uma lixadinha na tampa. Com essa lixa mesmo de parede. Eu dou uma lixada assim, ó, pra deixar bem grosseiro. Porque como eu quero colar a juta, ela aderir bem a tampa, tá? Se você quiser lixar até tirar a tinta, pode. Mas, eu acho que não precisa não. Porque não vai aparecer. Eu gosto de cortar mais ou menos o tamanho pra sobrar. Aí eu pego um pincel. Eu uso cola, tá? Normal mesmo. Aí eu passo a cola assim, ó. Passo dos lados. Gente, mas a tampa é opcional, tá? Eu porque gosto de juta. Aí coloco a juta aqui, pressiono. Tá? E vou colocar um peso aqui em cima, pra ela poder colar bem. Bom, e depois de colada, ela vai ficar assim, tá? Aí é hora de colocar a etiqueta no pote. Eu comprei essas etiquetas aqui no AliExpress. Vem cinco cartelas e cada uma vem com oito etiquetas. Então, no total de quarenta, tá? Eu vou escrever pra colar nos potes. Você pode fazer também com contacte preto. Ou usar da sua imaginação. Qualquer etiqueta, tá? Só pra você marcar o que tem naquele pote. Depois de pronto, seu pote vai ficar assim. Com a tampa de juta, a etiqueta, tá? E eu resolvi comprar no AliExpress, porque eu adoro essas etiquetas. Eu acho que tem um estilo, assim, vintage. E você pode fazer também com contacte. Mas eu achei mais fácil comprar. Não demorou nem um mês pra chegar. Eu não me lembro quanto que foi, mas... Gente, é bem barato. Acho que custou um dólar, um dólar e pouquinho. Pra quem não tem cartão internacional, pode comprar com boleto, tá? Eu vou deixar o preço aqui embaixo, quanto que custou. Mas é bem barato. E eu acho que vale a pena. Então, ficou assim, ó. E eu acho que vai ficar lindo na minha dispensa. Eu amei. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto